Atualmente, mais de um bilhão de cédulas de dinheiro estão em circulação só no estado de São Paulo. Mas o que nem todo mundo imagina é que ao passar de mão em mão, as notas acabam sendo contaminadas por micro-organismos prejudiciais à saúde. Nem noção, quanto mais a quantidade. Não, não tem. Eu sei que é muita, mas não consigo dimensionar a quantidade, o que isso pode causar. As moedas de papel, às vezes, têm bactérias como, por exemplo, Escherichia coli, que podem causar diarreia. Também tem uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que podem causar doenças, infecções na pele. As moedas, por outro lado, elas conseguem, às vezes, carregar mais doenças virais, vírus, que podem causar também diarreias, ou às vezes até gripes e resfriados. Quem está o tempo todo em contato com o dinheiro, fica ainda mais exposto às contaminações. O Ronald é gerente de uma loja de doces e conta que já sentiu na pele os problemas que o dinheiro sujo pode causar. Os olhos ficaram muito vermelhos, né? E eu pensei que fosse conjuntivite. Aí eu fui ao oftalmo, ele perguntou se eu mexia com o dinheiro e o que foi encontrado nos olhos relativo ao dinheiro. O risco de quem pega no dinheiro a todo momento é maior, mas quem paga com a nota e recebe o troco também deve ficar atento. A Tânia é cliente da loja do Ronald e sabe muito bem o que fazer para ficar longe das infecções. Geralmente, antes de cada refeição, eu tento higienizar as mãos para me alimentar, né? Mas tenho ideia de que tem bastante bactéria, porque circula muito o dinheiro entre as pessoas. O hábito simples de higienizar as mãos pode evitar problemas mais sérios. O Ronald garante que aprendeu a lição. Estou seguindo as recomendações. Tenho álcool gel, tenho álcool spray. Então, assim, toda vez que a gente pega no dinheiro, depois de um certo tempo que está mais calmo a loja, a gente dá uma passada nesse álcool gel para melhorar. O álcool gel é uma solução muito boa, muito rápida, que pode substituir uma lavagem inteira das mãos, desde que você não veja sujidade nas mãos. Música Música